Música Oi pessoal, tudo bem? Somos aqui, esse é Mês de Luz Estamos falando da série Além de Nós, parte 2 Dentro desse processo que vivemos na era da regeneração Nós devemos compreender que a mudança está por toda parte E em tudo que é ligado ao planeta Terra A mudança em nós reflete na mudança do planeta E por consequência, na galáxia Porque fazemos parte de uma obra divina coligada em sua formação E para que em cada processo evolutivo possamos contribuir uns com os outros Através da nossa luz emanada Boas vibrações repercutem em encontro com o que se afiniza E onde mais precisa de auxílio Fazendo com que todos nós, de alguma forma Desperte para uma reforma interior Ou um dom Fazendo disto um meio que facilita o processo em nós E faz crescer como ser divino Tudo E em todos os papéis que nos empregamos na vida Ou seja, no profissional, na família, com os amigos e outros Mas ainda, além de tudo isso Nós precisamos nos ver maiores Mais seguros e ampliados Em nossas possibilidades e habilidades Para agir em favor desta vibração maior Que é a vibração do amor Por isso, tudo E nós estamos vivenciando Dá a percepção De que tudo é muito difícil Ou até mesmo quase impossível Mas não é Na verdade, o divino Está atuando através de nós Para todas essas mudanças planetárias Nós ainda não estamos acostumados Por exemplo, a ser caridoso o tempo todo A ver o lado bom da gente e dos outros o tempo todo Isso é uma mudança gradativa Mas o divino Neste processo Tem colocado cada vez mais próximo da gente Tudo que nós precisamos Para nos conduzir A essa realidade que somos nós Logo Logo O conhecimento de muitas coisas ainda não reveladas E que vão auxiliar Na evolução de todo o planeta Que o divino realmente esteja conosco sempre Dando este amor E esta ajuda Fique com o divino Até logo Olha, a gente agradece realmente O povo de oro E os amigos do espaço Tá bom? Namastê, imagina Tchau